A gente fala primeiro do, vamos falar do corredor iniciante. Sim. Então a gente fala do corredor iniciante, vamos pensar que ele tá ali pra aprender a correr. Ele tá ali pra poder se divertir, que ele tá gostando do esporte, ele tá conhecendo. Mas não esqueça que as pessoas usam também muita corrida como uma... Válvula de escape. Válvula de escape, mas principalmente a amuleta de emagrecimento. De que eu vou comer pra correr, então eu vou correr pra comer. Verdade, bem lembrado. Tem sempre esse processo que é bem complicado. Que muitas vezes a corrida, que é essa ferramenta pra vida, acaba sendo ferramenta pra uma saída só, né? Sim, sim. Sim, e não, a gente até pode pegar, puxar esse gancho e até dentro desse grupo, da galera do emagrecimento, ou da galera que tá fazendo pelo bem-estar. Vamos pegar esses dois... Subgrupos. Subgrupos, vamos juntar essa galera. O basicão seria pensar no seguinte. Vamos supor que a gente quer dizer que tem um suplemento ideal pra eles. Bom, primeiro vai ser a comida, sempre. Vou defender isso até o final. Nutrição sincera, eu gosto desse lado. E o que a gente vai ter depois disso? Eu diria que o básico seria o Whey Protein, mas não porque o Whey Protein é fitness. Porque o Whey Protein pode servir pra eles como um substituto. Vamos supor que a gente negocie ali numa conversa com o corredor que é interessante ele comer... Ele, por exemplo, ele corre... Vou pegar um horário aqui muito doido. Ele corre 3 da tarde. E seria interessante, depois da corrida dele ali, 4 e pouco, ele comer uma carne, um frango, um peixe, ou se ele for vegetariano, vegano, um grão de bico. Mas é difícil pra ele preparar, porque ele tem que correr pro trabalho depois. Um Whey Protein ou uma proteína vegetal, essas proteínas... Sacode o negócio na garrafinha. Sacode e toma. E aí não é porque é fitness, é porque serve como um substituto pra ele. Entrando numa parte mais técnica, pode servir também como uma forma de recuperação muscular acelerada. Sim. Proteína em pó. Então a gente entra nesse como suplemento básico do atleta. Música 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 Música